Saiu, meu querido, o penúltimo episódio da segunda temporada de Daryl Dixon Preparando tudo pro final e a volta pra casa, a volta pros Estados Unidos O fim de mais um vilão na história, o fim de Los Angeles Muitas cenas de ação, muitas cenas de batalha pesadíssimas e o impasse no final Agora podem voltar pra casa, mas ao mesmo tempo, não podem O Ash lá falou que os quatro não cabem no avião, é porque ele não quer ou é porque o avião não aguenta? Como é que eles vão fazer agora pra voltar? Nesse vídeo vamos explicar todo esse episódio 5, analisar, se você quer saber, cola aqui e vambora Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre mais um episódio de The Walking Dead Daryl Dixon The Book of Carol, a segunda temporada E a gente tá perto de analisar o final, né? Eu sempre falo que eu sei que muita gente já assistiu vazado, já assistiu até o final Mas a gente analisa semanalmente, até porque não tem como adiantar a análise de episódio vazado Se eu posto imagem de episódio que não saiu aqui ainda, o meu canal cai Mas vamos falar desse episódio 5, só que antes não esqueça aí de deixar o like Que ajuda muito o canal, ajuda muito na divulgação E se inscreva aí no canal pra você não perder nada Até mesmo do vídeo de detalhes desse episódio que você pode ter perdido Coisas sobre o episódio final também em breve Vambora! E é o seguinte, temos aqui um penúltimo episódio de temporada Que parece concluir todos os principais desafios deles ali na França É, uma sensação de um desfecho até que rápido pros desafios Tipo, eu mesmo tinha comentado no outro episódio, no 4, que a morte da Genê foi muito bem feita Muito legal, loucura assistir aquela morte dela Mas é uma morte muito rápida pra uma vilã que tinha muito potencial E quem assume o lugar de vilão principal que já tava sendo construído assim É o Lozang e que ele morre rápido agora também Assim, temos um penúltimo episódio que soa de uma forma bem diferente Com grandes batalhas, guerras, muita ação Geralmente é o contrário com The Walking Dead Os penúltimos episódios preparam pra ação e a batalha que vai acontecer no último Então aqui deixa uma dúvida grande pra gente Sobre o que realmente vai ser abordado nesse episódio final, né? A gente sabe pela brecha aqui Que é como é que eles vão embora pra casa então Já que não dá pra ir no avião A gente vai explicar um pouco melhor sobre isso Indo cronologicamente, a gente tem um início aqui de episódio Focado na jornada de Daryl e Carol pra chegar em Paris Com o carro que deu problema ali Então eles vão ter que seguir caminhando E por outro lado, lá em Paris, a gente vê o paradeiro de Falou e Laurent Que chegaram na base do Falou em segurança E temos a recepção ali de Codron Que chega mais rápido do que Daryl e Carol E aqui a gente já tem uma explicação importante pra dar Primeiro, essa chegada do Codron é surpreendente realmente pra esse grupo Porque ele sempre foi um inimigo Então é difícil a galera confiar nele E é por meio do Laurent que o pessoal consegue confiar no Codron Consegue confiar que ele realmente virou pro lado deles E aqui a gente tem meio que finalmente a explicação mais detalhada Do porquê o Codron virou pro lado deles até na outra temporada Mas também, uma das explicações que eu preciso trazer É sobre como ele chegou ali mais rápido do que Daryl e Carol Sendo que na treta do outro episódio ele ficou pra trás do Monte Saint-Michel E Daryl e Carol tinham saído primeiro Pra quem às vezes tá nessa dúvida, a explicação é simples Daryl e Carol passaram um bom tempo lá naquela casa Da Diddy e do Theo, aqueles dois senhores lá Atrasou a viagem deles E o Codron muito provavelmente já saiu direto Depois da batalha do Monte Saint-Michel E seguiu a pé ou até arrumou algum veículo Que transportou ele por alguma parte Mais ou menos isso Assim, aqui nesse início a gente tem eles ainda entendendo a situação Eles não sabiam quem sobreviveu e quem morreu naquela batalha Não sabiam, por exemplo, ainda da morte da Genée Vão descobrir depois E por outro lado a gente tem Daryl e Carol chegando em Paris Cenas muito bonitas Nesse momento que a gente tem a caminhada dos dois Que é bem legal de assistir A gente tem eles compartilhando preocupações Do lado o Daryl compartilhando a preocupação De qual vai ser a reação do Lohan ao saber que a Isabelle morreu Do outro lado a Carol na preocupação sobre qual vai ser a reação do Ash Quando souber que ela mentiu pra ele E eu já confesso aqui que depois que a gente vê as reações nesse episódio A do Lohan não foi muito como eu esperava A do Lohan realmente ele reage de uma forma até que tranquila E a do Ash é mais ou menos como eu esperava Ele age revoltado Pois é, e falando em Ash Nesse início de episódio a gente tem essa construção Pra mostrar o que aconteceu com ele A Carol encontrando a base ali Que ele tinha montado com alguns zumbis Com soldados extremamente feridos Inclusive esse revelando, né? Que eles descobriram que tinha um avião ali e foram atrás Depois, no decorrer do episódio A gente vai entender que a explicação disso é que um avião, né? Sobrevoando a cidade Qualquer pessoa que tá no mundo apocalíptico ali em Paris Ia ver o avião Ia correr atrás Então assim, a informação chegou pra os poderosos ali de Paris Uma das pessoas poderosas é a Anna, né? Que é a líder lá da boate agora Que ficou depois da morte do Queen Ela soube desse avião Que é algo muito valioso E pediu pra que tropas fossem lá reivindicar Então em tese o que aconteceu aqui no autódromo É que esses caras chegaram Morreram alguns O Ash conseguiu matar outros E o Ash escapou E assim, a gente tem a chegada do Daryl e da Carol Lá na base do Falou E eu gostei muito, tá? Achei bem legal de assistir o encontro da Carol e do Lohan É bem bonitinho Falou isso principalmente pelo ponto do Lohan, né? A Carol sorri, fica feliz E ele mesmo chama ela pelo nome E também fala que rezou Esteve orando ali pelas pessoas em casa Que ele nem conhece, né? A Judith, o Rich Jr, a Ezequiel As pessoas que o Daryl contou pra ele Que ele já criou um apego a essas pessoas Ele já se preocupa com essas pessoas Sem mesmo conhecê-las E isso é uma coisa importante que eles estão construindo na história aqui Pra preparar pra um possível encontro do Lohan com as pessoas em casa no futuro E eles estão construindo isso como? O Lohan, ele tem uma extrema confiança no Daryl, né? Ele tem um meio que quase endelza o Daryl Se a galera do grupo gosta de ver o Lohan como messias na história aí O Lohan vê o Daryl como messias Que é o cara brabo do apocalipse que ele deve se espelhar Então justamente por isso O Daryl agora principalmente é quem sobra pra ele E todas as pessoas que o Daryl se preocupar O Lohan vai se preocupar também E vai meio que querer se espelhar nele Seguir ele Isso é importante, tá? Pro futuro da história Depois a gente vai falar bem mais sobre isso ainda Mas aí a gente tem o ponto, né? Do Daryl tendo que contar pro Lohan sobre a morte da Isabelle Que como eu disse Esse aqui foi o ponto que eu não esperava tanto O menino reage de uma forma muito tranquila E a reação dele é até plausível também Pelo ponto de que ele tá acostumado com morte Ele nasceu num mundo onde as pessoas tão morrendo o tempo inteiro Ele nasceu e cresceu nesse mundo Então ele já teve a morte da Sylvie recente Teve a morte da mãe dele que ele teve que lhe dar a vida inteira E agora tem a morte da tia Que com certeza ele fica triste Mas ele não vai reagir como uma pessoa que viveu no mundo normal, né? Ele reage como alguém que já vive nesse mundo Que tá adaptado com morte E é aqui que ele transfere, né? Quem ele vai seguir pro Daryl De início ele tá resistente A gente tem essa trama sendo abordada do Daryl Querendo que o Lohan vá embora com ele Mas o Lohan não querendo E você fica assim Por quê? Ele não tá querendo porque ele gostou das pessoas ali? Também tem muito desse lado Do apego com as pessoas ali Mas o principal Que é o que o Daryl tem que quebrar Na cabeça do menino nesse episódio É a questão que ele tá na mente De que todas as pessoas com que ele se envolve morrem Porque foi isso que aconteceu na vida dele A Sylvie, a Isabelle, o Padre Jean Aí o Lozang também na base E ele acha que se ele for embora com o Daryl O Daryl vai morrer também E até pulando, avançando um pouco no episódio Pra concluir essa parte sobre o Lohan A gente vê que é fácil do Daryl Convencer o menino lá no final de tudo A forma dele convencer é simplesmente falando Não, não é assim Não significa que você tá junto com as pessoas Significa que elas vão morrer Não é assim Você vai ser bem mais protegido Você vai ter uma vida melhor E isso convence o menino de uma forma fácil Ah, John Vitor, isso é um roteiro mal feito e tal Não, não significa que isso aqui é roteiro mal feito Tem pontos extremamente negativos nesse episódio Que eu vou ter que falar Mas essa questão do Lohan aceitar fácil e tal Só reflete pra gente o que é uma criança É uma criança que nunca vai ser definido o que ela quer Uma criança é sempre um impasse Qualquer coisinha que uma pessoa falar ali pra criança Ela já vai mudar de opinião Então, é desse jeito, é ingênuo Mas aí, continuando a trama A gente tinha um ponto Deles mostrando a comunidade como é bonita A Carol observando isso A comunidade próspera Mas isso se misturando com os traumas dela ainda Sobre a Sofia Ela vendo uma menina muito parecida E aí a gente tem a missão A missão é encontrar o Ash É achar o cara que vai pilotar o avião Ver se ele tá bem Pra poder eles ir embora E a forma que eles encontram de tentar fazer isso É ir até o Demimonde Que é a boate lá Que agora a Ana controla disso E eles têm muitas informações Enquanto isso, a gente tem A chegada do Lozang, Jacinta e o seu exército Que parte ali era, né Da Genê, do Poder dos Vivos Pra poder oprimir o grupo do Falou Pra conseguir o menino Essas cenas dele E a forma como ele claramente quer manipular todo mundo Dá muita raiva Ao mesmo tempo também Ele é frustrado aqui, né A gente vê que o Falou conseguiu convencer seu grupo De que não é pra apoiar a causa do Lozang E o grupo tá firme nisso E aquela cena, né Do pessoal batendo palmas E falando lá Mostra mesmo que o pessoal vai apoiar a causa do Falou E o Lozang não tem mais a influência que ele tinha antes Isso é importante pra mostrar a quebra do personagem A frustração dele Mas aí a gente tem que ir pra esse ponto do episódio Onde eu tenho minhas maiores críticas A parte do episódio que mais, assim Torna esse episódio inferior ao 4, por exemplo E eu acho que também inferior ao 3 Tipo, a cena é feita por uma razão Que essa razão eu gostei Mas poderiam ter executado de uma forma diferente Eu tô falando do quê? Eu tô falando do momento que eles encontram, né Lá na base da Genê Eles chegam e tal E encontram os zumbis cercando o carro Pressupondo que o Ash tá lá dentro, né Qual que é a melhor forma de você salvar uma pessoa Na situação dessa? Duas coisas Você pega as armas Igual eles pegaram Sai matando o zumbi e atirando As cenas são bem legais Acaba e tal Tipo, acabou as balas Vai começar com lâmina, faca Vai matando o zumbi e tudo Elimina, limpa E aí salva o cara Você pode pensar Ah, não tem bala suficiente Não dá pra eliminar tudo e tudo mais Tá, então não tem bala É muito zumbi Não dá pra ficar matando com faca Atrai os zumbis pra longe Abre espaço Tira o cara lá de dentro e salva Mas não Nenhuma dessas duas opções Que são as mais plausíveis e seguras Foram executadas Basicamente o que a gente vê nessa cena É Daryl e Carol matando zumbis Abrindo espaço pra entrar no carro E ficarem presos junto com o Ash dentro do carro Tipo, né Dois seres humanos Extremamente avançados Em capacidade de viver no apocalipse E tudo mais Como Daryl e Carol Fazer um negócio desse É um negócio muito sem sentido Sabe É uma decisão de roteiro e direção também Que é mal feita Essa aqui é uma crítica forte minha Sobre o episódio Mas fizeram isso Pra poderem utilizar De um artifício da série E não deixar ele apagado Que é o soro dos super zumbis Os super zumbis não ficarem apagados Eles só conseguem gerar As próximas cenas muito loucas Que acontecem aqui Por conta dessa decisão De prender os dois ali dentro Ah, João Vitor Então você tá passando pano pra cena Falando que justifica Então tá certo Eles terem entrado no carro Não, não Tinha formas de fazer o super zumbi Ser integrado na cena E fazer uma cena legal Do Daryl usando o super zumbi Formas diferentes E que fazem mais sentido Do que simplesmente Daryl e Carol Abrirem o espaço E ficarem presos lá junto Né Isso aqui realmente foi mal feito Mas assim Agora focando especificamente Na sequência Né Aqui eu já curti demais Aqui já foi sensacional A forma como eles utilizam De algo que o Daryl Viu na primeira temporada Como oportunidade Pra eles se salvarem Eu achei sensacional Uma resolução que a gente Não tinha visto ainda No universo do Walking Dead O Daryl utilizando O soro de super zumbi Que ele acha ali no carro Que era do grupo da Genê Pra fazer dois super zumbis Ali fora Que são zumbis tunadões E tudo mais Pra que eles possam matar E limpar os zumbis Que estavam ali em volta E a série Desde a sua primeira temporada Deu todo um embasamento E se conecta Pra isso acontecer Porque na primeira temporada Lá naquela arena Quando o Daryl foi capturado E a Genê queria ver ele morrendo O Daryl viu Que certos zumbis Quando recebem o soro Eles matam outros zumbis Na verdade a maioria deles Então ele simplesmente pensou Ligou os pontos E viu como uma possibilidade E a cena funciona bem Tá Apesar de ter tido A cena anterior Que é o ridícula decisão Essa parte funciona bem Eu achei muito legal Essa perspectiva de dentro do carro Dos zumbis sendo partidos ao meio Sangue sendo jorrado Pra todo lado Que são os super zumbis Lá fora matando cada um Mostrando a capacidade deles E até tanto a capacidade Que eles entram no carro Mas assim Avançando na história A gente vai pra etapa lá Da boate Que é o último grande desafio aqui Que não tem a participação Da Carol Que é quando o Daryl Vai até a boate Pra conseguir o combustível Que eles precisam Pra colocar no avião Pra conseguirem sair Ele achando Que o Lohan Tava em segurança Ainda lá com o Falun Mas ele encontra o Lohan Junto com o Codron ali Mostrando que a base do Falun Foi atacada Eles arrumaram um jeito De escapar E é aqui que acontece A última instância Do movimento do Lozang Porque o Lozang Chega com as tropas E a gente tem a última Grande batalha O último grande desafio Que é o Lozang Com as tropas Todas dele ali Tentando encontrar Tanto o Daryl Os outros Mas principalmente o Lohan É legal que eles dão Um desfecho Pra essa situação ali Em cenas feitas Dentro das catacumbas Que assim É uma estratégia de produção Também pra facilitar Visualmente fazer Porque quando você faz Cenas escuras É muito mais fácil Você coreografar E fazer cenas mais realistas No escuro Porque a galera Não tá vendo tanto No meio disso Eu quero ressaltar muito O Codron lutando Contra o seu antigo grupo Tipo as razões dele Foram apresentadas Aqui no episódio Que é inclusive Algo que eu pulei Basicamente a gente tem A explicação Quando ele conversa lá Com o Lozang Principalmente De que ele ter servido A Genet Ele ter servido Esse grupo Poder dos Vivos Acarretou muito Desastre na vida dele Não só a morte Do irmão dele Lá no início da série Ele acha ainda Que foi o Daryl e tal Mas toda a família Dele morreu Porque ele serviu O poder dos vivos Então ele percebeu Que ele tava no caminho errado Ele tinha princípios De coisas corretas De não matar criança Nem nada do tipo Igual a Genet falava Somou tudo isso E ele não quis servir Mais o grupo dela Acho que o principal É ter perdido a família Por conta do grupo dela Então é isso Mas uma coisa Que eu preciso destacar muito É a morte Do Dr. LaFleur O cientista da Genet O cara que fazia Os super zumbis Pra Genet Que é um cara Que basicamente Depois da morte da Genet Ele passa a ser focado Como um dos soldados Apenas E ele morre Aqui pras mãos do Codron E isso ressalta Pra gente o que? Que na verdade Ele não era nada importante Nesse universo O fato dele ter morrido aqui De uma forma simples Numa batalha Nem ter sido explorado O passado dele Nem nada Prova pra gente Que o Dr. LaFleur Era apenas um cientista Aleatório Que a Genet conheceu No início do apocalipse E quis estudar um pouco Mais dos zumbis E conseguiu fazer esse soro Eu aqui no canal Já teorizei Muitos inscritos Já teorizaram Que ele poderia Saber mais dos zumbis E fazer esse soro Porque ele provavelmente Poderia ser parte De um dos grupos Primrose ou Violet Lá do início do apocalipse Que criaram os zumbis Mas na verdade Não Essa morte simples dele aqui Sem aprofundamento Comprova pra gente Que ele não era nada disso Que as outras etapas Dos pós-créditos de World Beyond Primrose, Violet E essas coisas Vão ser abordadas Em outro momento Até porque o foco Aqui da série A gente vê que é bem estabelecido É vencer os vilões E ir embora pra casa Em nenhum momento Diferente disso E seguindo os pontos do episódio Preciso ressaltar muito As lutas que tem aqui Da Jacinta e do Codron lá E especialmente Do Daryl com o Lozang Uma luta que é legal de assistir É uma luta bem coreografada Mas como eu disse Fazer cenas no escuro É até que um pouco mais fácil Não tem um grau de dificuldade Tão grande quanto no claro Mas é legal É convincente a cena E eu gosto do Daryl frio Essa temporada Desde o início Tem mostrado o Daryl frio Atirando mesa Estourando cabeça Facada na mente E tudo mais Desde o início Tem mostrado assim E no momento De ele matar o Lozang O Lozang não é diferente Ele destrói o Lozang Ele mata o cara Usando um crânio Uma caveira ali Estoura a cabeça do cara Não mostra como O resultado final do Lozang Mas em tese Ele arrebentou a cabeça do cara Batendo com o crânio ali Então sinistro Assim O Lozang é mais um vilão Que vai embora cedo A parte do Lozang Eu acho que é menos ruim Do que a da Genê A Genê eu acho que Tinha muito mais potencial Do que o próprio Lozang E assim Acaba que o episódio Traz a Jacinta Como a inimiga restante Que ainda está viva Ficou viva ali na caverna Então sobra isso Enquanto a gente tem A reunião deles E finalmente Eles em tese Podem voltar pra casa Porque tem combustível Tem o Ash Tem o avião Tem o Lozang Daryl e Carol juntos É isso Só que aí Temos a objeção O problema final Apresentado do episódio Que vale explicar aqui Principalmente pra galera Que está assistindo Semanalmente certinho Aqui gera uma dualidade Quando o Daryl fala Pro Lozang Esse aqui é o cara Que vai levar a gente Pra casa O Ash pega e responde De uma forma ríspida E sendo grosso De que é O problema é que Esse avião não vai decolar Com os nossos quatro A dúvida aqui Da cena que fica É se o Ash Ele não quer Mesmo voar com os quatro Porque ele está indignado Com o que a Carol Revelou pra ele Porque ele ficou bravo mesmo Faz sentido Ou se realmente O avião não aguenta Os quatro Porque é um avião pequeno E a maior probabilidade É a segunda opção O avião não aguenta Os quatro Porque é um avião Muito pequeno Fazer um voo desse Tão grande Com um monte de combustível Carregando Quatro pessoas Já foi extremamente Trabalhoso Só o Ash e a Carol Conseguirem chegar Até a França Imagina voltar Com quatro pessoas Então no geral A gente tem um penúltimo episódio Que pra mim é bom Mas assim Ele quebra o padrão da série Porque pra mim Desde o episódio 1 A gente vinha com Melhor do que o outro O 2 melhor do que o 1 O 3 melhor do que o 2 E o 4 melhor do que o 3 Só que o 5 Não é melhor do que os anteriores Na minha opinião Ele inclusive é inferior Ao 4 e o 3 pra mim Esse episódio Pela aquela questão Da incoerência De como o Daryl e Carol Chegam até o carro lá Tem a cena legal Mas ainda tem esse problema E tem umas outras questões Esse episódio fica no meio termo Assim Nas avaliações aqui Da temporada A gente tem um penúltimo Episódio de temporada Que é diferente Dos penúltimos De The Walking Dead Não tá preparando a gente Pra uma guerra Nem nada do tipo Até porque os vilões No geral foram vencidos Só tem uma brechinha ali A gente tem uma dúvida Sobre como vão voltar pra casa Que é a grande missão Que motiva a gente Querer ver o final E essa é a dúvida Eles fazem o arroz com feijão Aqui mas tem as incoerências Então pra mim A nota pra esse episódio É um 7,5 Eu acredito que o 6 Vai ser bem melhor É o que a galera fala muito Coloca nos comentários O que você achou Qual que foi a sua nota Lembrando que essa aqui É a minha opinião E em breve Eu vou trazer vídeo de detalhes Que você pode ter perdido Desse episódio Análise do trailer Do episódio 6 Pra quem ainda não viu E tá querendo criar expectativa E análise do episódio 6 Logo também A gente vai chegar Muito detalhe pra abordar Não deixa de se inscrever no canal Pra você não perder nada disso Deixa esse like Ajuda muito na divulgação E já já eu tô de volta Mas é isso aí Um abraço Fui!